Caraca, preciso estudar, eu fico no TikTok o dia inteiro, mas também eu acho que eu nunca vou passar naquela prova, estudar e nada dá na mesma coisa, af. Uma quantidade interminável de livros que... Calma, peraí, que bigodão é esse? Mermão, alguém avisa, meu Deus, não, olha essa roupa, essa combinação, que papo chato, credo, vou ficar aqui fingindo que tá tudo maro. Cara, custa ter um amor assim? Só que isso não é pra mim, isso aí é em livro, novela, filme, na minha vida não. Ai que saco, todo filme me lembra o Mário. Será que ele ainda tá com aquela menina que ele me traiu? Se tiver, deve tá fazendo a mesma coisa com ela, bem feito também. Não, tá doendo muito meu estômago. Caraca, tô mal. Não. Nossa, será que é grave? Não, porque pode ser câncer. Vou olhar no Google. É o quê? Oi? Vocês já perceberam o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia? E nem percebe? E pior, a gente acha que não tem problema. Por quê? Porque ficou no nosso pensamento, ninguém ouviu mesmo, tá tranquilo, tá favorável. Mas será que é assim mesmo? A gente vai perceber que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Assim como os peixinhos estão dentro do oceano, e é esse fluido cósmico universal que faz o nosso pensamento viajar. Qual é o veículo do nosso pensamento? Qual é o carro que leva esse pensamento? É a vontade. E esse pensamento chega muito, muito, muito mais rápido do que a velocidade do som. Porque o ar tem o limite pra levar esse som. Mas o fluido cósmico universal, ah, esse é infinito. E aí a gente começa a entender que o pensamento é matéria. Mas como assim? Matéria não é aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar? Não, 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 não. Matéria também, às vezes, vibra em dimensões totalmente diferentes do que a gente tá acostumado. E aí sim, essas moléculas materializam, mas a gente não consegue ver nesse plano como encarnados. Sabendo disso, a gente vai começar a vigiar mais os nossos pensamentos. Porque se materializa, então ele tem um efeito prático. Vai chegar naquela pessoa, mas antes de chegar nela, vai tomar conta da gente. Vai fazer com que aquelas situações aconteçam pelo nosso pessimismo. Vamos estar mais atentos ao que a gente vai pensando. Eu vou tá, e você? O meu nome é Camila Machado. E aí, partiu falar de espiritismo? Esse é o novo programa do canal da Comunhão Espírita de Brasília. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, fortalece aí. Vamos junto divulgar a nossa doutrina espírita amada. Eu aguardo vocês toda segunda-feira, às 21 horas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho